O governo anunciou o programa Desenrola para micro e pequenas empresas. A renegociação das dívidas deve ter juros mais baixos. E para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o economista e conselheiro do Corecon, Conselho Regional de Economia, Haroldo Silva. Seja muito bem-vindo ao RF News. Tatiana, boa noite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Na sua visão, como esse programa vai ajudar as micros e pequenas empresas? Especialmente por conta de algum fôlego adicional nas finanças dessas empresas. Elas normalmente são grandes empregadoras, um motor importante da economia nacional e elas não podem ficar sem recursos para fazer em frente aos seus compromissos. Então, eu creio que esse programa vai ser muito útil para as empresas brasileiras. E quais são os principais desafios enfrentados pela micro e pequenas empresas na hora da renegociação das suas dívidas? Diferentemente dos grandes devedores, os pequenos devedores, eles ficam à margem das negociações. Então, este programa que o governo federal traz agora tem o objetivo principal de, de verdade, desenrolar os negócios dessas companhias. Para você ter uma ideia, quando um grande devedor tem ali algo para negociar em seu nome, os bancos correm atrás, fazem ofertas, porque sabem do risco de não receber. Os pequenos, eles não têm condição de fazer a mesma coisa e ficam realmente sem nenhuma alternativa. Então, essa possibilidade que o governo traz agora, eu vejo aqui uma especial oportunidade para os comerciantes, para os negociantes, para os pequenos negócios, terem chance de taxas de juros menores, mesmo num processo de negociação. Tá, e a importância dessa renegociação de dívidas para a sobrevivência e o crescimento. Como que elas podem trabalhar com isso? Olha, o que é relevante destacar aqui? Quando você tem as pessoas físicas com problemas, vocês acabaram de mostrar aí na matéria muito bem conduzida, que nós temos aí 14 milhões de brasileiros que estavam fora do sistema de crédito e voltaram agora até a possibilidade de crédito, a mesma coisa acontece com as empresas. Então, se você tem uma empresa que está com o seu nome negativado, com a sua razão social negativada, não consegue obter outros recursos, todas as empresas, desde a maior empresa listada em bolsa até as menores empresas, elas precisam de crédito. Então, se esta empresa pequena agora tem essa possibilidade de renegociar, de trazer para valores menores a sua dívida e espalhar estes pagamentos ao longo do tempo, isso é fundamental, porque é mais uma empresa também que retorna ao sistema e consegue obter crédito. Então, eu vejo de verdade como uma oportunidade importante para todas as empresas brasileiras, especialmente aquelas que são menores, as micro, pequenas e inclusive as médias empresas, como vocês mencionaram. E como essas taxas de juros, elas afetam a capacidade dessas pequenas empresas de cumprir as suas obrigações financeiras? Olha, é importantíssimo isso que você menciona. Um levantamento recente do Banco Central do Brasil mostra que a taxa de juros média cobrada das empresas brasileiras é da ordem de 22% de juros ao ano. A taxa Selic está ali por volta dos 10%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí as expectativas mostram que no final desse ano a gente deve estar abaixo dos 10%. Mas, veja você, as empresas pagam pelo menos o dobro dessa taxa de juros, que já é bastante alta. Isso retira a capacidade delas de honrarem outros compromissos, retira a capacidade desses empreendedores fazerem novos negócios, ampliar os seus negócios, porque as taxas de juros são bastante altas. Vocês mostraram agora a taxa de juros para os veículos que está caindo, a taxa de juros brasileira está caindo de uma forma geral, mas ela ainda é muito alta. 22% que eu estou mencionando é uma média. Se a gente for pegar as empresas pequenas que têm mais dificuldade de obtenção de crédito, normalmente elas ainda pagam taxas superiores a isso. Isso quando elas conseguem tomar crédito, porque os bancos fazem inúmeras análises, querem saber qual é a capacidade de pagamento via balanço dessas empresas, e uma parcela dessas empresas sequer tem o seu balanço estruturado ou muito menos auditado, e isso dificulta com que os bancos deem crédito. Então, um programa como esse do governo é fundamental. Uma coisa que é importante, só para mencionar aqui e dar um detalhe, é que não é só uma questão de crédito. Este programa que o governo lança agora, ele traz condições especiais se a empresa pequena, micro ou média, tiver a acionista mulher como principal acionista ou como diretora administrativa da empresa. Então, tem um foco importante aqui da inclusão, do empoderamento feminino também nessa nova linha de crédito que está sendo lançada. Haroldo, e qual o impacto essa renegociação gera na economia do país? Olha, como eu mencionei, traz muita gente de volta ao sistema, podendo obter crédito e honrar os seus compromissos. Essa é a parte positiva. Muita gente, colegas economistas, ficam sempre preocupados com o impacto fiscal que isso pode trazer. O impacto fiscal significa dizer que o governo colocaria mais recursos à disposição da economia e isso, de uma forma ou de outra, precisa ser compensado ou com aumento de imposto ou com redução de outros gastos. Mas, pelas estimativas lançadas aqui pelo governo federal, nesse instante, eles estão fazendo uma análise que o custo fiscal vai ser muito baixo, vai ser alguma coisa como 18 milhões em 2024 e depois isso vai sendo reduzido ao longo do tempo. Realmente, 18 milhões para uma pessoa física parece muito dinheiro, mas 18 milhões para você trazer de volta todas essas empresas ao sistema de tomada de crédito e de capacidade de produção e de empregar pessoas é um custo muito, mas muito baixo em comparação aos benefícios que ela pode trazer essa política para todos os brasileiros. Quem trabalha num pequeno ou micro estabelecimento que está ali com dificuldade de fazer o pagamento, o dono fala, hoje é o dia da folha, estou com dificuldade, etc. Esta retomada de crédito, este programa pode ajudar muito a esses brasileiros, não só o comerciante, mas quem recebe o crédito também no final, quem recebe o salário desses pequenos empreendimentos, fica garantido, então, com o seu salário. Então, acho que isso é fundamental mencionar. Haroldo, e para nós finalizarmos, qual o conselho que você dá para as empresas que vão fazer essa renegociação para que elas não voltem a se endividar? Olha, planejamento é tudo. As empresas precisam, de uma forma muito clara, ter ideia, por exemplo, se existe sazonalidade no seu negócio. Vamos imaginar que você tem uma sorveteria. Os períodos de verão, as suas vendas aumentam. No inverno, as suas vendas, evidentemente, diminuem. Existe algum tipo de produto que você pode colocar nesse intervalo, nesse período de entre safra, vamos chamar assim, para você ajudar as suas vendas? Essa é uma forma de planejamento. E uma outra forma de planejamento é não é porque existe uma nova linha de crédito à disposição que você precisa tomar. Se você está conseguindo honrar os seus compromissos e não precisar de capital de terceiro, esse é o mundo ideal, especialmente num país em que cobra taxa de juros tão alta. Então, o meu recado aqui, a minha principal observação que eu colocaria, mesmo para os pequenos empresários, é possível planejar sem muita dificuldade para você não sofrer as necessidades de quem precisa pegar dinheiro muito caro e de quem tem que renegociar suas dívidas. Aproveita esse processo de renegociação como um aprendizado e não volte a ficar devedor. Haroldo, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço para vocês. Obrigada.